A CIDADE NO BRASIL A PAIXÃO DE TRES LACORMAS A PAIXÃO DE TRES LACORMAS Eu sei que está sofrendo Ao lado de alguém E você está me vendo Eu encontrei um amigo Ao me ver já foi dizendo Sua televisão E também a juventude Dia a dia vai perder A lua do meu som Você sofreu daí E eu sofrendo o que há Mas tenho muita esperança E um dia te encontrar Se o destino diz assim Um ouro no meu lugar Seguirei o meu caminho Sempre vivendo sozinho Outra não consigo amar A nossa felicidade Por alguém foi destruída Por alguém foi destruída Nós perdemos o contato Perdi a idade da vida Você para mim é tudo A guerra não está perdida A lua do meu som A lua da terra está cansando Jamais será esquecida Jamais será esquecida E aí A lua do meu som A lua do meu som E aí Maravilha E aí E aí